Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que está aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha essa dica que eu vou te ensinar tudo isso. Essa expressão é pronunciada da seguinte forma. Break a leg. Break a leg. Do jeito que você está vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é muito utilizada no teatro, no cinema, nas apresentações, entre os artistas, né? Para você desejar boa sorte. É meio estranho, né? Tipo, quebra a perna. Mas é assim que os artistas costumam falar antes de uma apresentação, antes de uma peça de teatro. Break a leg. A aplicação de uma frase. I hope you break a leg tomorrow. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, já deixa o seu joinha marotinho aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, um conteúdo bacana, ele vai te informar falando, opa, o Ronero lançou um vídeo novo, vai lá conferir no canal. E assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma aula que eu trouxer para te ajudar a aprender inglês muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E aproveita também e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito de inglês, para o meu ebook Estratégias para Falar Inglês, para você poder destravar o seu inglês e finalmente conseguir falar inglês de uma forma tranquila, uma forma simples e fácil. So, that's it, guys. See you. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri